O último evento dessa temporada, pessoal, está se aproximando aí, chama Força Max Finally aí, exatamente é o último evento pra gente encerrar essa temporada de Pokémon gigantesco, né? Ele começa no dia 27 aí de novembro às 10 horas da manhã e vai embora no dia 1º de dezembro às 8 horas da noite. Lembrando que a temporada se encerra no dia 3 de dezembro aí, às 10 horas da manhã e a gente já vai ter um início na próxima temporada. Mas calma que a gente vai focar nesse evento aqui primeiro pra gente encerrar com chave de ouro essa temporada. A gente vai ter o lançamento do Corsola de Galá aí nesse evento, então fica comigo até o final que eu vou te mostrar também os melhores Pokémon pra você focar. A gente vai ter quase um repeteco aí do Spawn Selvagem quando começou essa temporada, pessoal. A gente vai ter o aparecimento aí de Grooke, Scorbunny, Sobble, temos também Scovert, Ulu, Fallenx e Hatena, tá? Infelizmente a Hatena e os iniciais de Galá ainda não tem chance de Shine liberada, né? Então eles não brilham não, mas boa sorte pra conseguir os outros brilhantes aí. A gente vai ter Raids Tier 3 aí dos iniciais de Galá aí, Grooke, Scorbunny e Sobble. Temos também as Raids Tier 3 aí do Weizen de Galá e também do Fallenx. Raids lendárias maravilhosas, pessoal. A gente vai ter Zastians, Amazenta, Regidrago e Regielekia e os quatro Pokémon aparecendo simultaneamente. Vai ser uma multidão de Raids lendárias pra gente conseguir fazer, tá? E pra gente ficar feliz, contente, alegre e sorridente, não é mesmo? A Niantic tá liberando o Shine do Regielek e também o Shine do Regidrago, né? Já tava na hora quando a Niantic lançou as notícias no começo, no final do mês passado, né? As notícias dos lendários desse mês de novembro. Não tinha Shine, não tinha estrelinha do Regidrago e do Regielek. Mas ela já falou que vai tá liberada a partir desse evento. Então boa sorte pra conseguir os novos brilhantes aí no Pokémon GO, tá? A gente também vai ter as Mega Raids aí da Mega Altar. Então pra você que não tem a Mega Evolução desse Pokémon é bastante interessante também. E a gente vai ter alguns ovos de 7km aparecendo durante esse evento, tá, pessoal? Ovos de 7km você consegue coletar aí abrindo o presente dos seus amigos. É claro que você precisa ter espaço na sua bolsa de ovos pra receber os ovos de 7. Só vale os ovos que você coletar durante o evento, tá? Os ovos antigos não vão chocar esses Pokémon aqui não, tá? Todos os Pokémon são da região de Galá, então eu não vou ficar repetindo de Galá aqui em todos os Pokémon. Meow, Pônita, temos também Slowpoke, Farfetch'd, Corsola, Zigzagoon, Darumaka. Também teremos aí o Yamask e o Stamfisk, tá? O Corsola de Galá é Shine novo sendo liberado nesse evento e também é lançamento novo. Então ele já vai ser lançado no Pokémon GO com o Shine liberado. Então boa sorte pra conseguir chocar o Corsola e também chocar ele brilhante. Vale lembrar que se você chocar o Corsola aí nesses ovos de 7 e não tiver registrado o Corsola de Jotô, ele vai contar pra sua Pokédex de Jotô. Então é bastante interessante pra você que quer platinar a medalha aí de Jotô, tá bom? Lembrando, o Corsola de Galá ele evolui, tá pessoal? O de Jotô não evolui não, mas o Corsola de Galá ele evolui pro chamado Cursola e já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse Pokémon, tá? Eles são tipo fantasma puro aí, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, a gente vai ter pesquisas de campo focada em coletar Stardust e também com os Pokémon temáticos do evento. Que a Niantic não falou quais aí, tá? Infelizmente, fica um mistério da fé pra gente aí. A gente tem os bônus desse evento como 5 mil de XP a mais por qualquer raid que a gente fizer. A gente também vai ter metade da distância para chocar ovos e aumento do uso de passe remoto de 5 para 10 passes aí, se você pode utilizar por dia. A Niantic não está te dando esses passes de raid remota não, tá? Ela só tá aumentando o limite de uso aí para 10, tá bom? A gente também vai ter os bônus tradicionais de qualquer evento, né? Tanto de vitrines quanto de desafios de coleção. Já virou padrão aí no evento, então se você quer ganhar itens pagos aí, tente colocar os Pokémons XXL nas vitrines para você ganhar os itens pagos aí, como Lucky Egg, Star Piece, entre outros. A gente também vai ter, pessoal, uma pesquisa temporária custando R$ 9,90, que além dessa pose de braços cruzados, a gente vai ter alguns Pokémons temáticos do evento, que a Niantic também não citou quais são. Eu tô deixando a pose passando aí na tela agora para vocês, não acho uma pose tão interessante assim. A gente tem poses muito mais bonitinhas no jogo, muito mais trabalhadas e não acho que vale a pena pagar R$ 10,00 por causa de uma pose feia dessa. Mas enfim, paga quem quer, compra quem quer, então fica à vontade aí se você quiser, claro, você pode comprar, tá? A gente também vai ter um ingresso exclusivo custando R$ 15,90, isso aí já é mais caro ainda, né? E vai te dar alguns bônus a mais durante esse evento, tá? Quem comprar esse ingresso vai ter 5 passes de raid adicionais por dia e eu vou colocar o print do site aí, porque a Niantic falou que o evento passado, que tinha 2 passes adicionais de raid aí, comprando um ingresso, não tinha 2 passes adicionais não, era 2 por dia, tá? Então, tô colocando o print na tela aí, tá no site ainda, então se a Niantic mudar depois, aí é ela que fez a trollagem com os jogadores, tá? Então deixei o print aí para vocês conferirem, tá? Você também vai conseguir 5 mil a mais de XP por qualquer raid que você fizer, então vai ter 10 mil aí se você comprar o ingresso, é claro, né? E a gente vai ter também 3 doces adicionais por qualquer raid lendária que você concluir, além de 1 doce GG adicional por qualquer raid lendária que você concluir também. Já vamos direto aqui para os melhores pokémons desse evento aqui, pessoal, sempre na ordem alfabética, a gente vai começar com a Altaria aqui, tá? Ela já foi melhor pokémon na grande liga, tá? Mas hoje ela ainda roda muito bem em copas temáticas, copas fechadas, com Sopro do Dragão, Explosão Lunar e Ataque do Céu. Explosão Lunar é um golpe de legado da Altaria, você vai precisar gastar um TM Elite aí, tá bom? O Galarian Corsola, pessoal, pasme, eu também fiquei abismado aí, gostou do trocadilho, né? Fiquei abismado com a força desse pokémon na grande liga, ele é ranking 3 na grande liga inesperadamente com os golpes Abismar, Sombra Noturna e Gema Poderosa. Esse bicho é um monstro absoluto na grande liga, então vale a pena demais aí focar. É claro que quando eu faço vídeo aqui, eu não falo dos pokémons que saem ovos, porque ovo é loteria, né? Mas é só a título de informação mesmo, questão do Corsola, porque ele é um pokémon novo chegando no Pokémon GO e eu gosto de falar dos pokémons novos aí, quando eles aparecem, pra gente ter uma noção mais ou menos aí de como que eles vão chegar no jogo, se eles vão melhorar a longo prazo ou não. Então o Corsola de Galar é sua escolha absoluta pra grande liga, tá? Já o Corsola, pessoal, você pode jogar ele na grande e na outra liga com os mesmos movesets. O Corsola de Galar, ele tem os mesmos ataques, não muda praticamente nada, né? Mas, infelizmente, pessoal, o Corsola é um verdadeiro lixo nessas duas ligas, tá? Desculpa o termo aí, o termo forte aí, mas inesperadamente o Corsola é infinitamente melhor na grande liga, tá? Infelizmente o Corsola não roda na outra liga porque ele não tem CP pra isso, tá? Mas o Corsola também não é boa coisa, não. Se a Naranjic der alguns outros golpes pra ela futuramente, talvez ela dê uma melhoradinha aí, mas o foco dela não é esse, tá? O foco dela é bater em raids, mas infelizmente, por enquanto, com esses golpes ruins aqui pra raid, ela também não consegue brigar muito com os melhores pokémons tipo fantasma. Ela precisa de um garra sombria, talvez um bola sombria como golpe carregado, aí sim ela passa a ser bastante interessante pra bater em raids, mas no momento ela não é não, tá bom? O Urlaboom, pessoal, é um dos melhores pokémons tipo grama pra bater em raids aí, né? Com folha navalha e nó de grama, imagina quando ganhar o golpe de legado, né? Ele já é bom assim, ele vai ficar muito melhor. E quem é bom mesmo, principalmente na outra liga, é o Galarian, o Izzyn aí, esse bicho é um monstro, tá? Vento de fada, balanço violento e jogo duro deixa esse pokémon muito forte, principalmente na outra liga, como eu disse. Zacian é sua única escolha de lendário aí bom no jogo, né? Porque os outros três, infelizmente, eles são muito ruins, então você pode focar no Zacian aí, né? Com ataque rápido, corpo a corpo e jogo duro pra Master League, e também como um dos melhores atacantes tipo fada do jogo aí pra bater em raids, né? Com rosnado e jogo duro, o Zacian é, como eu disse, é sua única escolha lendária. Se você quer focar, foque no Zacian, porque os outros pokémons não são bons, não. Espero que você tenha gostado desse vídeo maravilhoso, pessoal. Uma boa sorte pra você conseguir chocar o seu Cossola, né? Espero que você consiga, e principalmente, espero que ele venha e venha Shiny. Boa sorte pra você aí que vai jogar o evento, e agora vocês já sabem, né? Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live, gameplay, e até mais! Tchau, tchau, tchau!